E aí gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos continuar a manutenção aqui na nossa casa mas antes você já está participando da nossa ação para concorrer a uma Osmo Pocket 3 que é uma câmera incrível, lançamento da DJI, ela filma em 4K e faz fotos impressionantes a cor da imagem já fica linda naturalmente, não precisa nem de edição então é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo que por apenas R$ 1,99 você já vai estar participando e a gente agradece demais o apoio e a sua participação e o sorteio acontece pela Loteria Federal então bora começar mais um vídeo e bora continuar as manutenções que a gente já está fazendo aqui na nossa casa Bom dia galerinha do YouTube, começando mais um dia e hoje é dia de pintar isso aqui né então bora começar fazendo aqui ó rancando esse plástico de proteção que é para não riscar que no caso aqui é exatamente o que nós vamos fazer né Fran riscar então vamos tirar o plástico e continuando o processo de fechamento parcial das nossas janelas e gente a parte da janela que abre vai continuar abrindo normalmente e nós não colocamos esse ACM para segurança, para nada disso esse ACM foi colocado para proteção térmica então ele foi colocado para a gente conseguir um melhor isolamento da nossa casa estamos removendo todo o plástico de proteção do ACM e agora nós vamos iniciar a pintura recebendo uma visita aqui se tiver muito calor a gente sai bom, o Geraldo, a família dele, a esposa dele, a filha dele né e o GEMRO gente eles são realmente eu não lembro a marca GEMAC GEMAC locação e limpeza eu estou colocando aí agora o telefone né, o WhatsApp, o telefone da GEMAC gente, vocês vão ver o trabalho que essa galera faz eles vão fazer uma limpeza no estofamento da gente fazer uma limpeza, fica bom mesmo? boa, excelente vamos dar um talento aqui, higienizar ficar cheiroso, tirar a sujidade, dar um talento nesses carpete esse carpete tem chance? tem chance a gente atende os hotéis aí, pega cada hotel, cada carpete sujo, cinemas também a gente deixa zerado tudo legal, vamos ver isso aí então a gente está analisando para ver se tem jeito, tem jeito ou joga fora? não, tem recupera o que está 100% mesmo esse encardido ali de cima sai tudo sai, fica perfeito legal não é só limpar também, higienizar, vai ficar desinfetado ah, legal sem poder se enatar aqui, derrotar as ruas ó, gente, está muito suja porque a gente tem mexido no ônibus dá uma olhada o carpete da gente como está olha isso, está suja mesmo eu tenho lavado na mão, gente, mas não fica legal não fica bom vamos ver agora com a maquininha acredito que seja muito bom ainda recebeu um presente, olha lá, o abacate ali é da chácara de vocês, é abacate, Geraldo? é da casa é da sua casa é da sua casa é da sua casa até que ela tem uma casa, olha lá é a coisa mais linda oh, você viu lá que eu contei a história? sim você veio aqui e lembrou da história? é bem legal eu lembro de tanta história eu fiz tanta história assim, né? mas a que mais chamou a maior atenção foi aquela assim eu falei não, essa foi demais, rapaz nossa senhora eu falei assim, por isso que eu sou até apaixonado eu tenho que aguentar uma dessa, né, Geraldo? não, foi fogo mas o outro está falando o que poder fazer tem que, né, tem que atribuir ela é é, tá bom, não tem problema estou falando para ele que ele vai ter que fazer uma para você também e olha isso, galera vamos levar os nossos carpetes lá para a empresa jura mesmo que tem jeito isso aí? olha o estado que está isso aqui, galera olha o estado que está você acha que isso aqui tem condições? não, então a gente vai fazer o antes e o depois beleza deixa eu dar um close aqui na marca da empresa para o pessoal beleza é, Geraldo quero ver você fazer milagre com esses carpetes, Geraldo olha como é que está, gente o antes, hein? mas vai ficar bom, Paulo nossa, mas está muito imundo, cara estava quase jogando fora isso aí? não, vai ficar muito bom e você, olha, é uma pessoa que merece obrigado, Geraldo obrigado mesmo, cara eu fico feliz, olha, muito feliz mesmo de ter esse provínio de conhecer vocês aqui poxa, Geraldo, obrigado, cara eu falei com a minha esposa, a minha filha, o meu cheiro quando eu falei, era preso ontem disse, caramba, nós temos que ir lá nós temos que ir lá ah, obrigado, gente esse carinho para nós assim é muito importante, cara muito mesmo vamos lá agora descalorão mesmo e eu ir embora ó, gente, eu vou falar uma coisa está uns 40 graus agora, né, Geraldo está uns 40 graus mostra, cara, muito quente, galera nossa, e sai uma limpeza isso aí, velho sai um caldo, né, meu sai porque ele arranca mesmo, né ele suga, né ele suga mesmo legal legal Se inscreva no canal. 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 Show de bola. Obrigado. É um apresentão para vocês. Obrigado. Valeu. E agora chegou uma das partes mais legais, que é a limpeza dos bancos da frente. E, gente, esses arranhados é tudo culpa da dona Nina, viu? Que afia as unhas aqui nesses bancos. Ai, 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 hein? Faz parte. E a gente continua amando ela do mesmo jeito. Eu falo, você e a França, eles merecem. Ei, Geraldo, obrigado, Geraldo. A gente faz esse trabalho aqui para vocês que ficarem. Olha, isso é muito legal, cara. Porque, para nós, nossa, tem um inscrito do canal fazendo as coisas, é muito legal. Tempo faz que a gente assiste vocês e vocês sempre... E vocês dão muita alegria para a gente, assim, para a gente acessar o canal de vocês, assim. A gente conhece lugares novos, que vocês andam, assim. Então, é muito bom, assim. E eu nunca esperava por esse tempo, às vezes, a gente se encontrar aqui e a gente poder fazer essa indenização para vocês aqui. Poxa, obrigado, cara. Para nós foi grande, para a gente, né? Uma oportunidade. Ah, quase. Prisidade para você, prisidade para a gente ter os bancos limpos. Isso aí estava vergonhoso, esses bancos, cara. É, não estava fácil, não. Não é que a gente tem bichinho, né? Então, olha o tanto de pelo que gruda. E a gente encapa, hein? Sim. Põe a capa, mas mesmo assim, né? Não, e o bichinho é o dono da casa, né? Ah, e é o dono. E pó de tudo. O bichinho é o dono da casa. Eu tenho lá a minha gatinha lá e eu sempre digo, às vezes, eu deixo uma camiseta, às vezes, em cima da cama. Ela vai lá e deita em cima da cama, lá na maizinha da minha camiseta. O bichinho é o dono da casa, né? 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Ficou cheiroso, ficou limpinho. A gente amou demais. E vamos seguir a parte da pintura. Oi, bom dia. No começo fica bem diferente, né? Gente, o que acontece? Primeiro que a parte de baixo já foi feito o trabalho de envelhecimento, né Oswaldo? Exato. Já tem muitos anos, né? Isso. Aí agora a gente tá reiniciando a pintura em cima, mas a gente vai envelhecer pra ficar igual. Calme-se. E ainda vai. Sim. E aqui é assim, ó. Quer ver como é que envelhece uma pintura? Pera aí, quer achar? Você que tá louco de vontade de... Você que acha que é louco? Bom dia. Bom dia. Você vai ver a loucura agora, ó lá. Você que acha que Oswaldo e a Fran são loucos, ó. Você quer ver como é que fica a retlook, ó? É assim que faz um retlook, gente. É assim que a gente deixa com cara de velho. Tá marroquei, ó. Entendeu? Tá vendo aqui? Tá muito pouco o barro. Precisa de barro puro. E a mãozinha do Oswaldo é o pincel. Aqui. Pera aí. Vamos pegar mais barro. Vamos pegar mais barro. Vai. Tá muito pouco. Loucura, pouco é bobagem. Pega um pouquinho de pedra também, ó. Porque a pedra até ajuda a dar um craquelado, assim. É bom, é bom. Vai, meu bem. Arrasa. É assim que a gente vai dando a mesma cara que a gente deu aqui embaixo. Pra combinar, né, amorzinho? Olha lá, com a retlook, riscadinha, né, né? Olha lá, riscando. Olha lá, já não tá mais bonito, galera? Aqui, ó. Já melhorou. Olha lá, já ficou mais igual, amor. Nossa, né? Precisa de mais barro. Eu pego uma panelinha de barro, galera, aí eu venho fazendo tudo. Olha lá, já ficou mais igual, né, amor? Não vê, é de longe. É de longe. Olha como já fica igual. Já melhora. Vai, amor, dança pra nós. Olha o povo gritando lá. Olha os caminhoneiros doidos. E é só depois da pintura é que entra o acabamento final de cantoneiras e a gente vai decidir ainda o que faz. Olha como já. Já quebra, já quebra, já fica parecido. E isso que você tá fazendo é importante, dar uma descida pra uniformizar. Isso, exatamente. Não precisa ser muito, só umas quebradinhas. Só umas quebradas, né? Eu não quero descer muito, porque isso aqui é sujeira, ó. Depois eu vou dar uma lavada. Não, mas pode descer, pode descer, que a sujeira faz parte. Não precisa ser muito, não. Só quebra com a lixa. Isso. Só quebra com a lixa. Perfeito. Por que eu gosto da minha mulher, tá vendo, gente? Ela adora essas coisas. Olha lá. Só não encosta no branco. Né, amor? Não, não. A gente só não vai encostar no branquinho aqui. Não. Olha, você ficou grandão, né? Gostei. Ficou mais alto, né? É. Eu vou forçar mais aqui, ó. Vou forçar mais aqui, que vai ficar com mais caro ainda. Estou usando, ó, gente. Esmalte sintético normal. Esmalte de portão. Sufinil, que look. Tem nada de especial, nada. Automotivo, não. Sai, abelha. Sai, abelha. Pô, galera, a gente brinca, né? Lógico que eu pus a mão na terra ali, mas não precisa ser feito disso, ó. Agora eu já coloquei uma luva aqui. Já estou pondo a mão na terra, passando nela e fazendo um hatch look com a luva, né? Não tem nem saco. Ele foi uma brincadeira. Agora, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O hatch look, você toma muito cuidado quando você faz, pra não ficar falso. Por exemplo, aqui, ó. Mostra aqui, Fran. Ó, a tinta aqui, ó. Eu carreguei ela muito, né? Então, eu venho aqui, ó, com o rolinho mesmo, ó. E já venho tirando, ó. Tá vendo? Eu venho tirando esse quebrado aqui, ó. Pra não ficar uma coisa pintada assim, tá vendo? Gente, isso aqui é uma pátina, é uma arte isso aqui, ó. Pra ficar uma coisa natural. Toma cuidado quando você for fazer. Se você for fazer, louco o suficiente pra fazer, né, Fran? É. Pra você gostar também do estilo. Tá vendo? Então, você quebra. Toma cuidado em deixar essas coisas retas aqui, ó. Que fica falso. Ó, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Eu tô só relando o rolinho, ó, ó. Só relando o rolinho. Pra, ó, aqui, ó. Aqui é claro, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Então, eu vou quebrar com a tinta aqui, ó. Pra ele ficar uma coisa que pareceu que envelheceu mesmo, ó. E depois, galera, de efeito isso aqui, eu venho com a lixa. Eu venho com uma lixa grossa, bato em tudo essa lixa agora, depois uma lixa fina. Até porque senão fica falso, tá vendo? Aqui tá falso, ó. Então, eu vou quebrar agora, ó, com a tinta. Ó, pra tirar o carregado da tinta. Mesmo assim, não é suficiente, ó. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a sua presença, a sua participação. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Amém.